Música Sabe o que é o BAI Direto? Sim, sei De facto, tu sei Não, não, não conheço Sei sim Te ouvi falar, mas ainda não... Por acaso não aderi Música Utiliza o BAI Direto? Não, utilizo sim Utilizo sim De momento não, mas acho que lá para ver isso Não porque eu não tenho conta no BAI A minha esposa tem e usa Uma das melhores aplicações até agora Por acaso eu uso para transferências bancárias Para consultar saldo Sem bajulá, sem coisa parecida Mas é muito prático Música 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 Música